Música Prepare-se para mais uma demonstração de predação no mundo microscópico Hoje vamos ver uma larva de haplonemertinho do gênero paranemertes Capturando e devorando um copepo de adulto As larvas de haplonemertinhos como essa são predadores microscópicos que vivem na coluna d'água de ambientes marinhos Elas se alimentam de outros organismos planktônicos como náuprios de cracas e copepodes E embora pequenas, essas larvas são caçadoras vorazes Para capturar sua presa, a larva usa uma estrutura chamada probóce Que é como uma língua que pode ser evertida Quando a probócea entra em contato com o copepode, ela o perfura e injeta veneno, imobilizando-o na hora Em seguida a larva começa a ingerir os tecidos de sua presa e no final vai restar apenas sua casca vazia Essa selvageria é mais uma prova de como a luta pela sobrevivência é intensa no mundo microscópico Chegamos ao Heliozoa, um predador que parece um sol de espinhos Seu nome é derivado de duas palavras gregas Helios que significa sol e zoa que se refere a animais No entanto, esse intrigante organismo não se trata de um animal, mas sim o protozoário Esse ser esférico é coberto por finos espinhos radiais chamados jaxopodes Que se estendem para fora como raios de luz Cada um desses espinhos é uma armadilha mortal para os desavisados Quando uma presa toca nesses espinhos, ela cai na armadilha ficando presa e sendo lentamente puxada para o centro Onde a morte certa espera No vídeo de hoje vocês vão ver algo inesperado no mundo microscópico Vamos presenciar uma única célula a devorar um animal inteiro Esse gigante unicelular é um protozoário da espécie Loxofilum meleagris E sua vítima é um rotífero, um animal multicelular com músculos, órgãos e milhares de células Para essa impossível, mas num universo microscópico a realidade pode ser surpreendente O Loxofilum meleagris está armado com estrusomas Pequenos arcões tóxicos que atordobam um rotífero ao contato Em seguida o protozoário envolve sua presa em uma membrana e a envolve Formando então o vacúolo alimentar onde enzimas digestivas farão seu trabalho Digerindo lentamente um rotífero enquanto ele ainda está vivo Pois é pessoal, no microcosmo uma única célula pode ser um predador vorace O que você achou dessa incrível batalha microscópica? Deixe um comentário e compartilhe para que mais pessoas descubram esse universo invisível aos nossos olhos Agora nos encontraremos com o Stentor, o gigante do mundo microscópico Esse organismo unicelular com o formato de trompete é conhecido por seu tamanho Podendo chegar até 2 milímetros de comprimento Utilizando seus numerosos cílios, o Stentor gera uma microcorrenteza na água para arrastar as presas até sua boca E quando ameaçado, esse gigante se contrai rapidamente em um formato de espiral Ele usualmente é um organismo céssio que fica preso na superfície Mas também é capaz de sair nadando livremente por aí em busca de outras presas Hoje vocês vão conhecer uma criatura muito esquisita Esse ser sem forma definida é na verdade um protozoário Um ameba do gênero Vampirella Conhecida purgamente como ameba vampira Nesse vídeo podemos ver a ameba movendo-se ao longo das células dessa alga do gênero Spirogira A Vampirella perfura a parede celular da alga utilizando enzimas digestivas E quando rompida essa barreira, a ameba suga e extrai todo o conteúdo citoplasmático da célula Garantindo assim a nutrição necessária para ela sobreviver e se reproduzir Essas amebas são encontradas em ambientes aquáticos de água doce Mas existem outras espécies de Vampirellidios que podem ser encontradas no solo e no mar Apesar de sua aparência assustadora de sua habilidade de atacar algas A Vampirella não é perigosa para seres humanos E desempenha um papel importante no controle das populações de algas no ambiente onde ela vive Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas descubram um incrível mundo microscópico Hoje mais uma vez iremos testemunhar a brutalidade do mundo microscópico Nesse vídeo uma larva de um verme platelmito está devorando uma larva de copépode chamada náupilis Para consumir sua presa o verme everte sua faringe e perfura a cutícula do náupilis Sugando seus tecidos vivos enquanto a vítima ainda se debate em agonia O verme devora cada pedaço de tecido, deixando apenas um casco vazio Mesmo enquanto é consumido o náupilis tenta escapar movendo suas patas desesperadamente Esses predadores minúsculos vivem em suspensão na coluna d'água de variados ambientes aquáticos Existindo espécies de água doce e salgada, eles são verdadeiros caçadores ferozes e muitas vezes encontrados Perto de cais onde se alimentam de larvas de crustáceos, capturando suas presas em encontros diretos e muitas vezes inesperados O mundo microscópico é realmente um campo de batalha implacável Agora quero saber sua opinião, então deixa aqui um comentário falando o que você achou do vídeo Se gostou, curta e compartilhe para que mais pessoas possam descobrir as incríveis e às vezes assustadoras surpresas do microcosmo Pessoal, o canal tem crescido muito e agradeço demais pelo apoio de vocês Para continuar melhorando a qualidade dos vídeos, lancei o programa de membros Como membro você terá acesso a selos de fidelidade que mudam com o passar dos meses Emojis personalizados e eu darei prioridade em responder os seus comentários aqui nos vídeos Além disso você poderá assistir a vídeos exclusivos com os bastidores das edições que faço aqui para o canal E terá acesso também a conteúdos exclusivos na aba comunidade, incluindo mais curiosidades sobre o mundo microscópico A assinatura é de apenas 5 reais mensais Então se você gosta do canal e quer ver vídeos aqui cada vez mais bem produzidos Considere se tornar um membro Muito obrigado e eu espero dar boas vindas aos novos membros em breve Falei então pessoal, vejo vocês na próxima, tchau!